Teu amor me fascina, me completa, me faz ver além do que é visível Teu perdão me traz cura, me renova e liberta o meu coração Vejo além de cada rosto a marca de tua cruz Cristo, Cristo Eu sou tua luz e minha vida transporta Jesus E Jesus Seja o céu em mim a habitação do teu amor Cristo, Cristo Multidões se prostrarão e te adorarão Cristo, Cristo Vejo além de cada rosto a marca de tua cruz Cristo, Cristo Eu sou tua luz e minha vida transporta Jesus 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 Seja o céu em mim a habitação do teu amor Cristo 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 Multidões se prostrarão e te adorarão Cristo Cristo Oh, 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 oh Eu sou Tua luz e minha vida transborda Jesus, Jesus Seja o céu em mim a habitação do Teu amor, Cristo Cristo, os titões se prosperarão e Te adorarão, Cristo Cristo, seja o céu em mim a habitação do Teu amor, Cristo Cristo, multidões se prosperarão e Te adorarão, Cristo Cristo Este é o Coral Tinho, do Colégio Divindista do Portão. Olha, que maravilha, né? O Caixa de Música está só começando. A gente convida você para dar um pulinho também nas nossas redes sociais. Já foi lá no Instagram? Dá um pulinho lá no Instagram, tá bom? Já sai o convidado antes, já sai, você fica por dentro de tudo que vai acontecer aqui no programa, além, é claro, de conferir as novidades que vêm por aí também, tá bom? Deu o pulinho lá, é só procurar Caixa de Música. Também, toda a nossa programação está disponível também no NT Play. Acesse o nosso portal na internet com tudo que acontece aqui no Novo Tempo e também no Caixa de Música. Bom, agora é aquele momento de um rápido intervalo, só para tomar uma água e a gente volta já já. Continue com a gente.